Olha, eu estou de frente dessa mulher aqui que reagiu hoje a um assalto. É isso mesmo. Tentaram assaltar ela ali em frente ao tiro de guerra e ela reagiu, não entregou seus pertences. Pergunta aqui com ela como foi que aconteceu. Que hora mais ou menos aconteceu esse episódio? Mais nove e vinte. Na hora que eu vinha vindo do escritório do advogado pra ir na casa da minha tia e esperar ele buscar pra gente ir ali resolver uma coisa. Aí quando eu passo em frente ao tiro de guerra, passo um pouco do tiro de guerra daqueles condomínios ali, aí ele chega anunciando um assalto, pedindo pra mim passar as pertences e o celular que estava na minha mão. E eu disse pra ele que eu não ia dar o celular e nem ia dar a busca, não ia ser mais roubado. E ele colocou a arma na minha cabeça, a pistola na minha cabeça, e disse que eu tinha que passar. Aí começou a gritar e eu disse que não dava. Aí comecei a mão na luta. Ele puxava a bolsa, eu puxava, ele tentava pegar o celular e não, e com aquela arma na minha cabeça. E eu disse que não dava ir numa YBR preta, que era dois. Um moreno e o outro mais claro, um pouquinho bem baixinho, do cabelo moicano. E eu não devolvi, não entreguei o celular e nem a bolsa pra ele. Estando lá com ele, ele com a arma na minha cabeça. Foi isso. Durante esse episódio não apareceu ninguém na rua, algum vizinho ali por perto? O Espedreiro. Foi por isso que eles saíram rápido, né? Porque o Espedreiro apareceu. O Espedreiro e aquele social do tiro de guerra, né? Mas os do tiro de guerra ficaram só olhando. Os Espedreiros que fizeram o gesto de ir, por isso que eles correram. Mas deu pra perceber que a arma era de verdade? Não sei diferenciar, não. Mas com certeza era, né? Ou não, porque eu acho que se fosse também ele teria tirado do jeito que ele estava nervoso, né? Não sei. E durante esse acontecimento você não ficou com medo de acontecer algo de pior com você? Não. Que não. Sei lá, acho que depois que me roubaram eu fiquei com isso na cabeça, que ninguém ia me roubar mais. Você já foi assaltada outras vezes? Já. Quantas vezes? Matheus, só uma. Próximo ao Mix, Matheus. Isso. Aí eu disse que não ia ser mais roubada, porque o celular não é nem meu, é da minha filha. Porque desde o dia do roubo eu não tenho mais celular. Só minha filha tem, eu fico usando o aparelho dela. E como é que... Coisa que a avó dela comprou pra ela, eu ia deixar o ladrão levar, eu não deixei. Entendeu? Tá aí, rapaz, um ato de coragem dessa mulher, mas a gente recomenda que não reaja a um assalto. Quando isso acontecer com você, chega a acontecer com vocês que nos assistem agora, não reage, porque pode acontecer o pior com você. Graças a Deus, não foi o caso dessa mulher guerreira que acabou lutando pelos seus pertences.